Filho, eu falo xiu e ele vem pra mim, ai meu deus, filho, ai meu deus, como que eu vou falar não pra uma coisinha linda dessa, cara, olha só, o que que tu quer? Você que é beijoqueiro demais, cara, é carro, 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 carro. Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Xing aqui no Kyojin, resumão, segunda parte. Lá do canal do Matheus, bora ver essa segunda parte aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, a continuação do primeiro vídeo que eu já vi aqui, tá? Então, bom, geralmente eu trago as continuações, bora ver juntos, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, já sabe o esquema poderosa Black Shark, tá aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, brindando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Fala pessoal, vamos continuar aqui o nosso resumão da saga dos gigantes pelados. Caso você tenha assistido a primeira parte, vou deixar aí nos cargos. E uma coisa que eu esqueci de comentar lá no vídeo passado, foi sobre a abertura. Que pecado, meus amigos, que pecado! Confesso que lá em 2003 eu preferia muito mais ela do que a segunda, mas hoje em dia eu confesso que fico meio indeciso de qual eu curto mais, sabe? Porque, tipo, a segunda é muito mais que uma música, mano. É um hino! Só não é o hino da tropa de exploração porque existe a abertura da próxima temporada. Mas é uma abertura que te deixa muito alegre, meu Deus do céu, velho! Quando toca aquela música ali, eu quero sair nas muralhas e me sacrificar pelo Erwin. Além de ser uma daquelas aberturas com mistérios e teorias, a teoria das velas do Armin lá, a teoria dos óculos da Ranji que quebra na abertura, que seria ali uma referência a acontecimentos que nem existiam no mangá na época. Bem, continuando aqui a nossa história, com a ajuda do Titã do Tanquinho, do nosso jovem Tatakaé, a humanidade, enfim, tem sua primeira vitória contra os gigantes pelados. Infelizmente, depois disso, o Eren acaba sendo preso e fica sob vigilância da polícia militar. Enquanto ele está preso, ele recebe a visita ali de dois membros da tropa de exploração. Mas não é qualquer um, não. Estou falando deles! O comandante da tropa de exploração, Erwin Smith, e o cabo Levi. Essas chaves do forão do seu pai escondam o segredo da humanidade. Sim! Caralho, velho, o Erwin Taito, eu não consigo acreditar, velho, eu não consigo... Peraí, se conta, se conta, ó. Ei, quais são suas intenções? Caralho, o Anando do Erwin falou comigo, puta que pariu, eu sou fã dessa dupla... É tipo, a versão anime do Geraldo Luiz com o Anando Marquinhos. Eu vou fazer uma limpa nos Titãs. Você vai fazer o quê, velho? Passar o rodo nesses filhos da puta. Gostei do jeito que esse cara fala aí. Pode deixar que eu crio ele. A gente vai tentar resolver a sua situação. Mil milhão de anos depois... Seu Titã é trans, seu Titã caga, seu Titã chora, seu Titã fica de pau do... Por que esse cara tá me enxerando? Ah, esse aí é o Mike Zacarias. Ele é o segundo meio-membro da tropa de exploração. Eu sou o Ranj Zoey, a doida. Ah, Ranj, que bom que o Erwin conseguiu resolver a minha situação. Ranj? Por que a gente parou aqui? Cada um com seus prejuízos. Bem, o Eren é chamado pra ser julgado na Corte Suprema das Muraias. E o julgamento dele vai funcionar da seguinte forma. A posse do Titã do Eren vai ficar com a polícia militar ou com a tropa de exploração. Seria bom que a tropa de exploração, hein? E quem irá decidir o destino do nosso menino Tatakai é o comandante supremo das três corporações. Dário? Noxus prevalecerá. Bem, vamos decidir aqui com quem o senhor Jeg vai ficar. Com a polícia militar ou com a tropa de exploração. Façam suas propostas aí. Caso não queiram ele, eu posso ficar com ele. Você ninja bastante, Eren? Por que a pergunta, senhor? Fiz acadêmico. Vamos começar aqui com a proposta da polícia militar. Senhor, Nali Tok, líder da polícia militar. Nossa proposta é que iremos dissecar o Eren para analisar a composição do corpo dele. Iremos analisar ali o sangue dele, os órgãos dele, o prequito dele. Fudeu, fudeu, fudeu. Prometemos capotar ele o mais rápido possível, senhor. Porque ele não é foco que se encheu, não. Bem, agora a proposta da tropa de exploração. Esse filho da puta aí da polícia militar não vai perdoar nem o meu prequito, velho. Mas não precisa me preocupar, não. Com certeza o Eren vai dar um discurso aí que vai esmagar essa... Aceitaremos o Eren na tropa de exploração e usaremos o poder dele para recuperar a Muraia Maria. Né? Isso é tudo. Polícia militar pode ficar com ele. Não, pera aí, vamos conversar, caralho. Vem conversar com tu não. Tu é um titã. Você nunca viu um titã, filho da puta? Tu vive preso dentro dessa Muraia. Não fala do Muro Sagrado assim. Tá, tá, tá aí. Ótimo, peguei a atenção deles. É minha chance de convencer. Aduado. Não. Porra, cara. Bem, o Eren me faz uma proposta ali para o Darius. Ele pede que o Eren parte uma missão. É aquele muito bom senso modelo. Na tropa de exploração, enquanto fica ali sobre os cuidados do Levi. E baseado no sucesso dessa missão, eles irão determinar o que acontecerá com o Eren. E aí o Darius só pergunta. Levi, você pode tomar conta do Eren? Senhor, eu adestro até macaco, se o senhor pedir. Bem, o Eren acaba sendo levado ali para o antigo QG da tropa de exploração. Para que ele demonstre os poderes, tênis. É uma preparação para a missão, tá ligado? Eren, lembra do que você falou para mim? De passar o rodo e fazer a limpa? Sim, senhor. Até o último nessa terra eu vou eliminar. Então vai pegar o rodo. Bem, enfim, temos uma das melhores cenas da primeira temporada. Pelo menos para mim, né? Que é a cena onde o Eren faz um discurso assustador para todos aqueles que querem entrar na tropa de exploração. Promoção, tropa de exploração. Virando membro da tropa de exploração ainda hoje. 30% de desconto. Eu disse, 30% dos novatos não vão voltar. O Capitão ficou maluco. E não é só isso. Repito, não é só isso. Sendo da tropa de guarnição, você vai acabar morrendo de tanto tomar cachaça. E vai deixar para a sua família a conta das pingas que você comprou fiado lá no bar do seu de diesel. Sendo da tropa de exploração, você não vai deixar prejuízo para a sua família. Não creio, Capitão. Morrendo em expedição, dificilmente seu corpo vai voltar para a sua família. Então ela não vai precisar se preocupar com o interno e com o corpo de caixão. Então, oxe, bora ir embora. Bora tomar uma pinga. Hoje o pinto é pra mim. Bem-vindos à tropa de exploração, meus sacrifícios. Meus queridos companheiros de batalha. Com a maioria dos nossos protagonistas entrando na tropa de exploração, finalmente chega o grande dia. O dia da tal missão que determinará se o Eren vai ficar com a tropa de exploração ou com a polícia militar. Bem, já de início vamos falar da formação de exploração de longo alcance. Uma tática criada pelo Eren é assim que ele assumiu a liderança da tropa de exploração. E a tática se trata de uma formação de meio círculo ali onde os membros da tropa se separem em vários grupos e quando avistam algum titã, eles atiram para o céu com um sinalizador. Dessa forma, o Eren vai saber onde estão os titãs e sabendo disso ele vai atirar para o céu com o sinalizador dele mostrando para qual direção todos devem seguir. E vamos ser sinceros aqui, o Eren é um gênio, velho. É um sociopata que gosta de sacrificar os urbanos? Também! Mas ele também é muito esperto, mano. Até porque se morrer todo mundo em uma missão como é que ia ter mais gente para sacrificar na próxima, né? Mas mesmo a formação podendo evitar a maioria dos titãs ali não são todos que podem ser evitados pois existem os titãs anormais. Que resumindo aqui, são titãs que agem de maneiras anormais, sabe? É tipo um NPC bugado em um jogo. Até porque todos os titãs vão anormalmente falando anormais, né? Então, enfim. Tá ligado? E um dos titãs anormais que surge é a titã Popozuda. Uma titã contra as femininas, até por esse motivo, chamam ela de titã fêmea. E essa titã destrói praticamente todos os soldados que estavam ali na primeira linha da formação à direita. Ela parece ali que tem uma skill que consegue atrair os outros titãs. Até aí não sabemos como é essa skill. E aí nós vemos o clube forte, esperta, ágil e sádica é essa titã aí, velho. Porque ela não só mata os membros, como também chega a brincar com o corpo deles, mano. Bateu, 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 tá fora! Êêêê! Bem, o Armin acaba sendo atacado por ela, porém estranhamente ela deixa ele vivo após ver o rosto dele. Sei lá, talvez ela curta loirinho. Bem, o Jean e o Armin chegam ali até o Armin, né? Dão um cavalo pra ele. E aí os três passam a seguir a titã mulher. Aquela titã ali é um humano como era, velho. Como que esse moleque desculpa? Ela deve ser aliada do titã colossal e do encoraçado. Como é possível, velho, que esse moleque é inteligente desse... Não é possível, ele leu o mangá. Ele leu, ele leu. Quando o titã colossal destruiu a Morae, ela deve ter trazido todos aqueles titãs pra Shikashima. Ê, 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 isso aí é spoiler da última temporada, caralho. Você acha que ela está procurando o que, Armin? O Eren, mas ela nunca vai achar ele porque ele está na retaguarda ao centro. Retaguarda ao centro. Por que você está anotando lá, né? Eu não estou anotando nada, não. Bem, os três decidem partir pra cima da titã mulher pra tentar parar ela, né? Porém, dá muita merda. O Eren quase morre com um socão da titã mulher. Por sorte, o Armin conseguiu ali chamar a atenção dela. Dando tempo suficiente para o Lyna atacar ela. Porém... Atacar ela. Armin? Lyna, você está vivo? Ei, a retaguarda fica pra que lado, hein? Pra esquerda ou pra direita? Esquerda, por quê? Entendi, a esquerda é pra que lado mesmo? Ah, foda-se. Ele está na esquerda. Na retaguarda, sua popuzida desgraçada que roubou o peru torto do... Oh, Céus, consegui sair vivo! Meu Deus do céu, que cara burro, velho. Desenhou a seta pro lado errado ainda. Bem, não demora muito pro plano aleatório do Elvin chegar ao seu trajeto final. A floresta gigante. Uma floresta ali onde as árvores crescem até alturas poluçais. Eu não sei vocês, mas por causa dessa floresta aí, sempre que eu passo por uma floresta de eucalipto, eu lembro de Chiqueta que eu vi. Sério, é igualzinho, velho. Bem, chegando lá, o geral fica confuso sobre quais são as reais intenções do Elvin, porque somente o esquadrão dele entrou dentro da floresta. E além disso, eles levaram as carroças pra dentro também. O único grupo que vemos dentro da floresta é o grupo do Levi, que acaba ali sendo perseguido pela Titã-Moyer. E aí, meus amigos, começamos a novela. Dos mesmos criadores de Shinji, vai pilotar o Elvin. Eren, por favor, não vire o Titã, porque, meus amigos, meus amigos, o drama que foi essa novela do Eren falando que ia virar Titã pra evitar a morte da galera ali, não foi brincadeira. Na moral, foi uma eternidade essa discussão deles. Eren, o que você decide? Virar Titã ou confiar em mim? Ih, rapaz. Confia, confia. Na moral, confia. Confia. Ih, rapaz. Avançar, sacrifício. Aí, pessoal, que bom que eu fiz a escolha certa, velho. Fiquei preocupado de ter pegado o final ruim e vocês todos acabaram morrendo. É doido, é? É, nós vamos morrer muito. Bem, o Elvin consegue prender a Titã-Moyer com uns canhões, com uns bagulho ali de prender. E aí descobrimos que os únicos que sabiam desse plano eram pessoas que estavam há cinco anos com o Elvin. Porque a missão tem ali como objetivo, atrair o traidor pra dentro da floresta, para que dessa forma eles conseguissem capturá-la. Bem, o Elvin faz bullying com a Titã-Moyer ali e aí ela revela a sua skill de atrair os outros Titãs. O Grito. Galerinha, tô vendendo água de banho, hein? Tem pra todos os gostos e tamanhos. Potinho com água de banho da versão humana e tem a versão premium. Caixa d'água com água de banho da versão Titã. Só ouvir. Bora! Bem a Titã-Moyer é uma tentativa desesperada ali de evitar a sua captura. Usa a sua skill de atrair todos os Titãs até ela. Sendo comida aparentemente. Nossa, a gente ainda tô feliz de ter pegado o final bom, velho. Meu Deus do céu, a Titã-Moyer tá vindo aí. Deixa que eu resolvo. Eren, confia? Ah! Lógico que eu confio. Té, 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 té! Eu dei minha vida, velho. Com a morte do esquadrão do Levi, o Eren acaba ficando putaço e resolve se transformar em Titã. Sua desgraçada agora te mata. Bem, o Eren acaba sendo sequestrado. Acontecimento que não se preocupem. Vai ser muito recorrente nas próximas temporárias também. E pra só de nosso princesa, o Levi e a Mikasa partem pra resgatar ele. Bem, o Levi e o Daniel estão abandonando a Titã-Fêmea, já que eles já conseguiram capturar o princesa. Então deixa ela lá. Com a missão tendo fracassado de certa forma, a tropa de inspiração decide voltar pra morar a Rose. E esse retorno deles é muito melancólico, velho. Porque além da cena onde eles têm que jogar os corpos dos soldados que morreram das carroças, porque os titãs tão chegando ali perto deles. Quando eles chegam na cidade, o povo acaba vaiando eles. Véio, essa cena bate uma puta sensação de frustração, velho. E agora com a missão tendo fracassado, a tropa de inspiração parte pra capital da Moraia China. Pois agora, a posse do Eren vai pra polícia mil... Pera. O Armin acaba descobrindo que a Anne é a titã-mulher. Ele encontrou ali vários indícios de que ela é uma pessoa suspeita. E devido a isso, eles mandaram o Jean vestido de jovem pra atacar aí pra polícia militar. Enquanto rola esse teatro aí, o Armin, a Mikasa e o Eren se encontram com a Anne na rua. Ei, Anne. Vem cá, Anne. Aqui, vem, vem. Vem cá, vem cá. Aí eu não entro, não. Vem cá, vem. Vem cá. A balinha, vem. Eu não vou. Aduado. Eren, ninguém liga mais pra isso. Ninguém acha graça nessa porra dessa piada. Inicia a Operação Popozuta Colossal. Infelizmente, a Anne acaba descobrindo todo o plano deles e revela ser a titã-mulher. E após muita insistência, mas muita insistência mesmo, o Eren se transforma em titã. Bem, enquanto os titãs estão destruindo a cidade da Moraia China, o Nair aponta o rifle pro Erwin e diz lá. Erwin. Ave Maria. Erwin, esse era o seu plano? Gostou? Pessoas estão morrindo. Sacrifício. Você é um sociopátrio. Eu vou capotar você aqui agora. Certo? Mas você ficará encarregado da tropa se me matar. Então tá aqui, ó. Nós temos uma dívida aqui no mercado geral de 200 pontos pra pagar aqui. Próximo dia 14. Temos 23 membros com diabetes na tropa. Então você vai ter que comprar toda semana uma caixa de adoçante. Você também precisa comprar toda semana um estoque de protudo de mim e pedro pro esquadrão do Levi. Ah, foda-se. Vou matar, não. Continua aí o seu plano. Após a N espancar o Eren até ele ficar todo caído no chão, ela parte em direção a uma muralha pra fugir escalando ela. E aí temos tanto uma cena como uma forma de titã exclusiva do anime. A forma Berserk do Eren. Pra quem só assiste pelo anime e ficam em dúvida porque o Eren nunca mais ficou nessa forma. É porque a forma de titã pegando fogo é original do anime. Mais de um titã de um pra coleção. Tá porra, que é isso? Sim, meus amigos. A N se selou dentro dos cristais que são imperfuráveis. A não ser que exista um titã quebranosa pra abrir ele, né? Mas aí eu acho que não existe isso aí, não. Mas um pensamento sempre me perturbou em Shingeki no Keogine. Tipo, a titã fêmea é chamada assim por causa dos traços femininos, né? E se o Eren tivesse comida ainda? Ele viraria o titã travespa? Boa pergunta. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Ai, ai, ai. Gente, muito bom esse resumão dele, cara. Muito engraçado a forma que ele fala. O jeito dele expressar as paradas aí. Muito maneiro, mano. Eu gostei. Enfim, relembrar dos episódios que eu assisti na época lá no Facebook. Eu acho que eu assisti também um pouquinho aqui também. Mas aí acabou saindo alguns, enfim. Mas, cara, muito bom esse resumão. Tá de parabéns aí, como sempre, Matheus. Se tiver a parte 3, eu vou ver também. Não se preocupem, tá? É isso, tá? Me desonvo com um pouquinho. Muito obrigado a todos. O link desse vídeo dele estará na descrição. Deixem nos comentários outros vídeos dele e outros canais que vocês queiram que eu assista com vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu.